Nós vai quietinho comendo pelas veradas Mas espera nós aí também é saco de pancada Se nós é bom é porque nós tem talento Fique quieto, soltando, Deus é quem não tola dentro Gente, muito obrigado, muito obrigado Vou ensinar pra vocês, essa música é assim ó Falar de mim é bem fácil Cuida rapaziada, encerrando aqui uma caçadinha A caçadinha deu boa demais, já tá mais que na hora Saí de casa 4h30, já são 4h40, quase 5h da tarde E deu show de bola, viu 5 asas brancas com o juriti Só tiros em top Valeu moçada Vocês deixam logo o like aí pra não se esquecer Não sejam assistindo o vídeo todinho No final esquece, não sejam deixam logo agora Eu não trato aqui, não sejam deixam logo o like agora Se vocês não gostarem do vídeo no final Vocês dão o dislike Pode ser que vocês esqueçam e deixam o like mesmo Valeu moçada, tamo junto, é nóis Feitão da hora Rapaziada, essa asa branca tá a exatos 50 metros Dá um disparo nela aqui Mãe aqui Tu é, de hoje bis Rapaz, aí valeu Valeu o like, viu Olha o que é linda Aí rapaz, essa daqui tá mais perto Tá 25 metros Vou tentar um disparo nela Vou dar um pause aqui Cadê a bicha? A gente mudou de posição Eita, caramba Duas aí pra nós, moçada Aí foi topado, viu Vou dar um pause aqui Tirar o celular aqui Mostrar pra vocês aqui como é que aconteceu Eu dei aquele primeiro tiro Tirar o zoom aqui De lá, ó Daquele vazeiro Eu ia atravessando lá A croa, elas voaram lá daquele outro lado Sentou aqui Desci da moto e vim devagarzinho Consegui chegar ali nos 50 metros E efetou o primeiro disparo Quando eu vim pegar Quando eu cheguei aqui Tinha outra, cara Eu voltei Peguei a carabina Consegui efetar O disparo nela também Mas foi a 2 videla aqui pra nós Procurar aqui Dar um pause aqui Pro vídeo não ficar muito longo Rapaziada, chegando aqui Já vi que vou ter problema Tem água aqui Muito mata Debaixo de uma tela As duas E ultimamente Eu perdi Tantas azebrancas Já tô até com medo de não achar essas A última que eu atirei agora Eu escutei até a pancada na água Mas a outra é de longe Eu não faço ideia Mas já tava lá no alto Vou dar um pause aqui Vou procurar aqui Qualquer coisa E a gente volta Cuida rapaziada Já vim aqui O resultado O resultado deu Deu fácil Já achei todas duas Já bebi uma aguinha aqui Olha Cheguei azulzinho Hum Aguinha natural Olha Como tá difícil de achar Vocês conseguem ver Aqui uma Dentro da água E boiando Tem água aqui Vou fazer cair E derrubar o celular Aqui a outra Tá nova Aí Show Show Começou bem demais É Duas bitelas aí pra nós Olha aí moçada Tinha mais Mais abate aí Mais oportunidade Volto com vocês aí Pra Tá filmando de novo Acabou de ir Outra azebranca Daqui Foi Sinto naquela mesma Árvore lá Onde eu peguei As duas Eu tô Tô longe já Mas eu vou Dar uma volta Por esse lado Vou tentar chegar Pelo mesmo Canto que eu cheguei Consegui atirar Naquela hora Daqui a pouco A gente volta Aí se eu conseguir Rapaziada Consegui Consegui Chegar aqui De novo Azebranca Ela tá lá Porém Tá bem Escondidinha Vou dar o zoom Aqui pra ver Se vocês conseguem Ver ela Ela tá bem Escondida Eu vou colocar Tá bem aqui Assim Bem por aqui Assim É ela Aqui na ponta Da minha mãe Aí eu vou colocar O celular No esculpe Que eu vou Mostrar a vocês Aí Dessa forma Eu prefiro Não atirar Talvez Feria a bichinha E ela não ficar Colocar o esculpe Quer dizer Colocar o celular No esculpe Tá mostrando Azebranca Aqui pra vocês Olha Tá mandando aquele Gaiosão no meio Aí Não tem como Atirar nela Se ficasse quietinho Eu ia Tentar um headshot Mas não fica Talvez você procura Outra posição Aqui pra Atirar nela Se não De jeito Ele não vai atirar Não Rapaziada Depois Deu quase meia hora Esperando Ela Ela saiu Do canto Passou um gavião Aqui Deu um susto Nela Ela foi Pra outro canto Tá mais longe Um pouquinho Ali Também Activou Não tem como Não tem como Deu Mais O caramba viu, rapaz tu é droido bicho Tava com quase meia hora esperando essa bicha aqui Ela não saia de trás do pau mas Passou um gavião e deu um susto nela, ela saiu Deu frito, moçada É a hora do dom né, também A aventura aqui tem Nossa, o momento bom Eita Aqui tem uma Tem uma marrequinha no jeito, viu Tá só no grau Aqui agora zerou o estoque de marrequinha Aqui é uma cordonilha ainda Não quer lambu Tem uma dica no mato de cordonilha É Marrequinha agora tá com um caio, tem uma dica no mato Agora zerou o estoque Ela desapareceu de novo, a gente começou a pegar elas É isso aí moçada Se não puder acompanhar aqui agora não Que não vai ficar longo demais né Você vai ficar só com água na boca aí mesmo E vai tocar a boca aqui cheia d'água Valeu moçada Agora eu vou pro bom aqui É isso aí Tchau. Feito o garoto. Ah, tiro bonito. Mais uma pra nós aí, moçada. Só tirozinho bem colocado. Hoje tá bom. Feito garantido, moçada. Mais uma pra nós. 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 Mais uma pra nós.